O relator da CPI do MST, o deputado Ricardo Salles, afirmou que o relatório final da comissão vai pedir o indiciamento do deputado petista Valmir Assunção. A gente passou aqui para a pauta da CPI do MST, que é outra. O parlamentar atuou na fundação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Segundo o Salles, há provas robustas para justificar o indiciamento. O ex-ministro do governo Bolsonaro afirmou ao UOL que ex-integrantes do MST relataram ter presenciado ameaças e agressões feitas por Assunção. O relator da CPI também disse que pequenos proprietários de terra e policiais afirmaram que um grupo age em nome do deputado petista no interior da Bahia e toma dinheiro de fazendeiros. Abre aspas para Salles. Valmir sabe de tudo, dá as ordens e vai aos locais de invasões que ele mesmo incita. Fecha aspas. Mas, por outro lado, o relatório final deve poupar o general Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, o gabinete fundamental do governo Lula. Salles entende que o general mentiu à CPI ao dizer que invasões do MST não eram discutidas em reuniões do governo federal, porém argumentou que pediu indiciamento e daria a impressão de que a comissão está forçando a barra contra o Planalto. E ainda falando sobre a CPI, Salles foi provocado pela deputada Sâmia Bonfim do PSOL porque ele próprio, lembrando, Ricardo Salles, ex-ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro, virou réu por exportação ilegal de madeira. Ele que é o relator da CPI do MST. A parlamentar chamou o ex-ministro de réu Lator. Vamos acompanhar. Eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando. Sr. Presidente. Desacato. Crime contra a administração ambiental. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público. Falsidade ideológica. Violação de sigilo funcional. Organização criminosa. O relator disse à imprensa... Para contra-argumentar, Sr. Presidente. Está aí, senhoras e senhores. Toda a encenação, mas baseada em fatos reais, que é a decisão da Justiça de tornar o Ricardo Salles réu, é feita pela deputada Sâmia Bonfim. Segundo o Ministério Público Federal, as investigações apontam para a existência de um grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais, que contou com a participação de Salles quando ele estava no governo Bolsonaro. Ô, Madá, você que inspirou aquela música, Deixa a Vida Me Levar, eternizada, na voz do Zeca Pagodinho, que começa assim... Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Você que já passou por quase tudo nessa vida, você já teve que fazer com o pilosinho preto, numa cartolina ou num papel A4 branco, os crimes cometidos por alguém, para um parlamentar passar de folhinha em folhinha, lambendo o dedo assim, ó. Já fez isso? Olha, já fiz várias coisas, mas a Sâmia, eu se fosse da assessoria da Sâmia, teria feito a mesma coisa. Eu acho que a assessoria dela está certa, porque ela está mais enrolada do que os depoentes nessa porcaria dessa CPI, né? A única... a prisão que quase saiu lá foi porque ela mentiu sobre a relação dela com o MST. Ela não, o Zé Rainha, que estava depondo, mentiu sobre a relação com o MST. Ela tirou foto de boné do MST, ali na... ela e mais duas deputadas de boné do MST, que o... não sei se você sabe, cosplay de MST, a nova moda, Vila Madalena e Leblon. Se você tem culpa burguesa e quer fingir que é inclusivo, você pode ter um salário de 30 mil, você pode ser deputado, você finge que você é inclusivo. É só você comprar um boné do MST. Tem agora um monte de gente de meia-idade, né, com boné do MST em Genópolis. Tenho visto. Enfim, a pessoa acredita que é inclusiva. Só que ela estava com esse boné do MST na bancada da CPI do MST. Então, assim, a deputada Sâmia tenta causar e cola lá para a patota dela, mas a posição em que ela está nessa CPI é vergonhosa. Ela apoia o MST, ela tem apoio e está lá como se fosse isenta. E lendo ali lista de crimes, que hoje em dia na política não quer dizer nada, né? O cara é condenado aqui por causa de uma lista de crime e amanhã ele está descondenado. Mas foi bom o jogo de cena, vai. Tirou ela do holofote, entendeu? Tirou ela. Ela conseguiu sair. Ela é o tal do se limpar na sujeira dos outros. Que é onde, em países que tem muito otário, é muito eficiente isso. Eu estava só lembrando aqui, para quem quiser resgatar um pouco do histórico desse caso envolvendo o Ricardo Salles. Eu escrevi toda uma cronologia no meu artigo que está no UOL, quando eu era colunista lá, com o título Linha do Tempo Liga Interferências na PF e Caso Ribeiro. Entenda. Esse é o título. Linha do Tempo Liga Interferências na PF e Caso Ribeiro. Entenda, porque tem a ver com interferências na Polícia Federal feitas durante o governo Bolsonaro. Mas o caso do Ricardo Salles está lá descrito, data por data, conforme ele foi avançando nesse artigo. E no final, acabo falando do caso do Milton Ribeiro, aquele que chegou a ser ministro da Educação e se envolveu em outro escândalo. Então, você tem ali uma base antiga para a investigação do Ricardo Salles, teve aquele delegado Alexandre Saraiva, que foi também removido das suas funções e acusou interferência e passou a pegar no pé ali do Ricardo Salles, nas redes sociais, inclusive. E como ele é relator da CPI, do MST, e estava apontando um monte de coisa errada que o MST faz, e a gente trouxe isso para cá, mostrou os depoimentos já sentados de ex-militantes relatando ameaças, intimidações. Uma arma política da Sâmia Bonfim, do grupo político adversário ao bolsonarismo, foi tentar desqualificar o relator, porque o relator também tem os seus esqueletos no armário. E aí fica um tentando se limpar na sujeira do outro, que é a essência desse momento político que o Brasil vive entre lulismo e bolsonarismo. Como diria o nosso querido Wilson Lima, esse dia da CPI é o suco de Brasil. Ninguém sai bem na foto, ninguém sai bem na foto. O Ricardo Salles, porque, curiosamente, no meio da CPI, que está trazendo aí uns danos, a imagem da MST e da esquerda simpática da MST, no meio dessa comissão, sai a decisão que transforma o Ricardo Salles em erro. Daí temos o tema da CPI no dia, que é o provável, a afirmação de que um deputado petista vai ser indiciado, porque a CPI levantou indícios fortes de que ele comete crimes à frente do MST. Temos a Sâmia fazendo esse teatro, mas, por outro lado, tendo o rabo preso, conforme a Amadá relatou. Ninguém sai bem na foto, ninguém sai bem na foto. Aí, Felipe, a gente está aqui investigando, aqui na redação. Tem muito mais casos de intimidação, de gente que foi jogada para fora de casa, que passou pelos piores perringues que você possa imaginar, sob o comando ou as chefias do MST. Disse não recebeu a menor dúvida, mas tem medo de falar. Não, mas você está falando, a gente está levantando novos casos aqui dentro. Maravilha, trabalho fundamental de reportagem do antagonista da Cruzoé. A Cruzoé já trouxe também, né, Graeb? Antes de rolar essa CPI, a Cruzoé deu uma capa quando? Interessantíssima, gente. Você que é assinante, olha aí. Foi no comecinho da CPI, ela mal tinha começado a deslanchar, a gente levantou essas histórias e estão levantando mais. Então é isso. Suco do Brasil. Ninguém sai bem. A CIDADE NO BRASIL